O Tribunal de Justiça, através da Corregedoria, está realizando um evento que discute a celeridade nos processos, como agilizá-los, como garantir processos que sejam, além de rápidos, bem executados. Eu vou falar com o Clebson Lustosa, que está aqui e tem mais informações para nós, direto do Tribunal de Justiça. Clebson, mais uma vez, boa tarde. Clebson, mais uma vez, boa tarde. Falando sobre gestão estratégica de unidades judiciais. O palestrante também tem um livro que leva o mesmo tema e ele pode falar um pouquinho para a gente a respeito do que foi tratado ontem nessa palestra. É o juiz Marcos Vinícius Mendes do Vale, ele que é juiz auxiliar da vara geral. Ele que é juiz auxiliar corregidor geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Juiz, boa tarde, excelência. O seu livro e a palestra ontem tratou sobre o quê? Eu estou aqui no Piauí, a convite da Corregidoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, um convite que muito nos honrou, e para falar do tema de gestão judiciária. O título do livro e do tema da palestra é Gestão Estratégica de Unidades Judiciárias. É um tema muito importante porque é um tema que toca todo o serviço da prestação judicial na primeira instância. É aquele serviço judiciário que é prestado ao cidadão através dos fóruns, dos seus juízes, dos servidores. Então a palestra teve como tema as técnicas e ferramentas de gestão pública que são usadas a serviço da melhoria desse staff, dessas pessoas e desse serviço público em favor da população. Pelo que o senhor sentiu dos participantes, foi algo que, na observação do senhor, é uma realidade diferente em relação a outros estados do Piauí. Como é que está a situação do Piauí hoje com base na análise do senhor dessa palestra? A minha análise é que o Piauí está muito à frente de uma grande parte dos estados. É um tribunal que tem uma corrigidoria atuante, através do desembargador gentil, Dantas, fez uma gestão destacada dos seus auxiliares, doutora Melissa e doutor Júlio, que fizeram uma gestão destacada que focou na inovação, na melhoria dos processos de trabalho, na prestação de um serviço de qualidade à população do Piauí. Então, o que eu levo para Minas, muito além da partilha que houve, foi um grande aprendizado com essa experiência do estado do Piauí, que está sendo muito exitosa. O evento foi muito bem sucedido, o engajamento dos servidores, dos magistrados nos treinamentos. Então, só tenho a parabenizar. A minha percepção é de que o Piauí caminha à frente de uma grande parte dos estados da federação. Excelência, eu queria agradecer pelas informações. João Elson, além dessas mais de 500 pessoas que participam dos dois dias de evento, o evento também está sendo transmitido online. Então, assim, esse número é muito maior. Tem pessoas de todo o Brasil, juízes, servidores da justiça de todo o Brasil, que estão participando nesse momento, assistindo todas as discussões. Quem pode trazer também mais informações para a gente acerca do evento, é o desembargador Ricardo Gentil, corrigidor-geral da justiça aqui no estado do Piauí. Desembargador, boa tarde. O evento, ele acontece pela primeira vez. Era algo que os juízes precisavam, impediam? Esse evento, ele estava sendo reclamado e era uma preocupação da corrigidoria. E o objetivo dele é empoderar os nossos juízes, qualificar melhor os nossos servidores e desmistificar qualquer tipo de hierarquia existente, pois todos nós somos juízes, tanto de primeiro quanto de segundo grau, e todos estamos aqui imbuídos do melhor propósito, qual seja de aperfeiçoar a entrega da jurisdição. Além da palestra do Marcos Vinícius, o juiz, outros eventos, outros espaços que estão sendo discutidos, que merecem um destaque para o senhor falar? Nós temos muitas inovações tecnológicas, que estamos aproveitando, disponibilizando para os nossos juízes e servidores. Tivemos também palestras com relação ao núcleo de regularização fundiária, levando ao conhecimento dos nossos magistrados sobre essa ideia. E finalizamos aqui com as nossas experiências no âmbito da execução penal. Nós temos experiências riquíssimas nesse campo, inclusive com premiação em nível nacional, premiação através do Inovare, e concedida ao nosso juiz José Vidal de Freitas. Então eu quero dizer aos nossos magistrados e magistradas que a congedoria está muito satisfeita, e isso demonstra com a produtividade que eles apresentaram nos dois últimos anos. E eu tenho certeza que, doravante, a nossa evolução é sempre crescente. Desembargador, eu queria agradecer pelas informações, desejar mais sucesso ainda e boa sorte no restante do evento que acontece ainda na tarde de hoje, Joelson, e eu volto com você.